Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Vamos ver o que o Neymar falou né, após assinar com o Awilau em sua primeira entrevista coletiva O Neymar deu a sua primeira entrevista coletiva né, ao seu novo clube, o Awilau da Arábia Saudita E chocou a todos né, com grandes revelações feitas né, do novo desafio, do que achou ele ter assinado com o Awilau Da Liga Saudita né, ele falou de várias coisas, veja aí o que o Neymar disse É, tô muito empolgado, muito feliz né, de estar indo pra uma liga nova, uma nova experiência, um novo desafio E obviamente que tô empolgado pra fazer a história lá, desafios é o que me move E claro que eu tô ali pra ajudar a liga a crescer mais e mais né Então sim, a liga com certeza vai ser uma liga muito competitiva, ainda mais depois que fizeram as contratações agora neste verão Então né, espero que o nosso time possa fazer uma grande campanha e cumprir nosso objetivo É isso né, o Neymar se disse muito feliz, muito animado aí né, por estar em uma nova liga Que é um novo desafio em sua vida, em sua carreira né, e que também aí a Liga Saudita vai ser muito forte né Ele está muito feliz de poder contribuir né, com isso aí, em tornar a Liga Saudita ainda mais forte E espero aí com o Awilau alcançar todos os objetivos para a temporada né Claro, títulos coletivos e também individuais É muito difícil estar disputando lá né, claro, como melhor jogador do mundo Pela liga que está atuando, mas a Liga Saudita aí vem aumentando e muito nos últimos dias, nos últimos meses né E a promessa é que melhore ainda mais e se torne aí uma das ligas mais competitivas do mundo até 2030 E eles tem cerca né, de 30 bilhões de euros para investimento em contratações E aí